Como não adiantamos mais uma vez para vocês, agora aqui da entrada do Campo Santo na cidade de Alta Araguaia, no Mato Grosso Como vocês podem ver, aqui é a entrada galera Aqui é a entrada do Campo Santo na cidade de Alta Araguaia, no Mato Grosso Campo Santo, Januário, Fraco, Fraca, Tefarias Como vocês podem ver ali Então é isso aí galera, aqui é a entrada Como vocês podem ver, é a entrada do Campo Santo na cidade de Alta Araguaia, no Mato Grosso Entrada até bonita, bem zelada, bem cuidada E é isso aí galera, vamos pedir de vocês Daqui da entrada do Campo Santo na cidade de Alta Araguaia, no Mato Grosso Tamo junto galera, se inscreve no canal lá, deixe seu like E comente o que você está achando dos vídeos Tamo junto, até o próximo vídeo, diretamente de Alta Araguaia Do Campo Santo, da cidade de Alta Araguaia, no Mato Grosso Para o canal Jonathan FK Ramos Tamo junto